E o vulcão entrou em erupção na Islândia, cerca de 30 quilômetros da capital do país. O anúncio foi feito pelo Instituto Meteorológico Islandês. A erupção aconteceu perto de uma pequena montanha chamada Lidlihrutror, a poucos quilômetros de onde em 2021 e 2022 ocorreram as últimas erupções. As imagens transmitidas pela imprensa islandesa mostram um fluxo de lava que parece sair de uma falha, além de uma fumaça que tomou conta do céu. O Serviço de Proteção Civil pediu à população para não se aproximar do local. Mas, por enquanto, as erupções ocorridas nessa zona são relativamente inofensivas e não causaram danos materiais. Durante as duas erupções anteriores, que duraram seis meses e três semanas respectivamente, milhares de turistas e moradores da região foram ver os fluxos de lava. Por esse motivo, as autoridades alertam as pessoas para que não subam no vulcão.